Tugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Que isso? Que porra é essa? Caralho, doideira Que isso? Que porra é essa? Ela escreveu PR, bem do lado da xereca Ela escreveu charmozinho, bem do lado da xereca Ela tatuou lindão, bem do lado da xereca Ela escreveu piloto, bem do lado da xereca Caralho, doideira, que isso? Que porra é essa? Caralho, doideira, que isso? Que porra é essa? Tatuou o bala doce, bem do lado da xereca Ela escreveu bambino, bem do lado da xereca Ela escreveu o bomba, bem do lado da xereca Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Vocês estão curtindo o baile da Barão? Elas veio pra Barão cheia de fogo na xereca Tava ela e o bonde todo, tem pra mais de dez colega Me chamando no cantinho, no bequim, no escurinho Pra poder me amostrar a nova tatuagem dela Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Ela escreveu PR, bem do lado da xereca Ela escreveu charmozinho, bem do lado da xereca Ela tatuou lindão, bem do lado da xereca Ela escreveu piloto, bem do lado da xereca Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Tatuou o bala doce, bem do lado da xereca Ela escreveu bambino, bem do lado da xereca Ela escreveu o bomba, bem do lado da xereca Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Caralho, vai! Sou eu, porra, é o trem! Me pica! Me pica!